Mais um vídeo do Embaixador do Churrasco Hoje pra vocês aqui No canal do Embaixador, no teu canal É o teu canal Por isso é importante tu dar like Já agora no início, compartilha Se inscreve no canal Toda quinta e todo sábado, vídeo novo Então dá essa força lá pra nós Então vamos fazer hoje a maminha Ou chapéu de bispo Chapéu de bispo ou maminha Maminha Recheada com três tipos de queijo E com o tempero brasileiro Aqui de parrija Que é salsa cebola, bacon e sal Tempero brasileiro Sal parrija Vamos lá então Então começamos com a limpeza da maminha Já tá bem limpa essa aqui Mas vamos tirar essas perezinhas aqui A limpeza da carne Cientificamente Juridicamente Se chama Toalete Eu não vou tirar gordura É só Essas perezinhas que não agregam Aqui tem mais uma escondidinha aqui Bem no bico Que é legal também Isso aqui não vale a pena o chiclete depois né De pronta Aí Maminha rechada A maminha Uma dica pra compra Ela é uma peça proporcional ao tamanho do animal Se a maminha é grande O animal É um animal maior Então se tu quiser um animal menor A maminha é pequena Mas tem que ter camada de gordura Aqui Muito dificilmente Nessa região aqui A maminha pega gordura Ela não é como a picanha que é tapada Com a capa de gordura Então ela tem Sempre gordura mais predominante na ponta E aqui Antes da alcatra A alcatra viria aqui Então ela foi separada anatomicamente Da alcatra Por isso que maminha é da alcatra Então gordura perto da alcatra E no bico E nas laterais Esse é o normal De uma maminha de qualidade Muito magra Tu já nem cara Nem cara Vamos lá então Então vamos rechear com três tipos de queijo Prato Mussarela E provolone Provolone é aquele da cinta Defumadinha E deixa aqui A cinta defumada Para dar o gosto Ok? Então vamos lá Vou abrir Um caminho Para o queijo Nessa lateral Aqui no biquinho Sem abrir muito O buraco Então estou indo Onde está minha mão? Estou abrindo a maminha por dentro Sem cortar por baixo E sem cortar aqui por cima Estou abrindo uma caverna Aqui nela Sem furar lá Para o queijo não sair Viro a faca E vou abrindo o caminho Caverninha 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 Olha aqui Minha mão vai até o bico lá Então abri espaço Para o depósito do queijo Sem mistério Depois aqui Vamos virar E amarrar com o cordão Então vamos A mistura dos queijos aqui Então lá Uma cortadinha Bastante queijo O queijo O queijo que tu quiser O queijo que tu preferir Aqui É uma mistura de três queijos Tipo pizza Pizza Três queijos Cinco queijos Como quiser Oito queijos Se couber na maminha A maminha é tua Entendeu? Comprou Pagou Tem queijo Ou o que tu tiver em casa Faz a tua mistura ali Então aqui É apenas uma Uma dica É o que temos aqui hoje E dele queijo na maminha Agora Vamos lá Feita a bolsa Olha só Olha só Se quiser guardar um dinheirinho Andar na rua Vamos lá Então agora A hora boa de colocar o queijinho Dentro da maminha Ó Vamos só rechear Colocar dentro da bolsa Aqui Empurrando bem Ih Tem espaço Para todos os queijos Lá dentro Com certeza Já vai virando Três queijos Na entrada Da maminha Já Ali E o bom Que dá uma hidratada Boa na maminha Porque é uma peça Que ela Tende Ela passa muito Pouca circulação Por ela ali No movimento É como o lagarto O lagarto É escondido É uma carne mais pálida Então A maminha Tende a secar Com o queijinho aqui Solucionamos A situação Então hoje Nós vamos Fechar ela aqui Com o barbante Bem simples Na ponta E vamos usar a grelha Pode ser na grelha Pode ser no forno A opção é tua Mas no espeto Não tem como Isso aí Eu sei que a vida Como ela é Eu tenho essa história Para contar Já passei por isso Não tem como Fazer ela no espeto Vai furar Vai sair o queijo Pela ponta Então vamos usar a grelha Tu pode fazer na grelha Na churrasqueira Ou no forno Vamos fechar então O barbante O barbante vai Entre a maminha ali E o furo O furo tem que ficar Para o lado Que eu fechei aqui Para o queijo Não vir para o furinho Aqui Ali Amarra com a canhota Uma batinha de ouro Não sei se você já sabe Já contei no vídeo Já rodei no jardim Na infância Para não cortar O papel direito Aí Agora Passa por baixo E dá um Pega o A pontinha da maminha E prende aqui Fechou Fechou aqui Aí Agora Aqui Fechadinha Fechei aqui Antes do buraco Então Para o queijo Não sair E dobrei A pontinha Da maminha E dobrei A pontinha da maminha Aqui Agora é hora De temperar por fora Aí Salpa Rigeiro Se quiser Se quiser usar Sal Grosso Sal Parrigeiro Normal Sem tempero Tranquilo Mas essa maminha Aqui merece Um temperinho No forno Mesma situação Em vez de ir Para a grelha Vai pegar uma forma Pode colocar um papel Alumínio No início Dos 40 minutos Ali Depois tira Para dar uma dourada Então Essa maminha 50 minutos Ali na 180 graus Então olha só Tu pode fazer Na grelha Tu pode fazer No forno Só colocando Papel alumínio Em cima Ou se tu quiser Tu pode fazer Como a nossa Picanha engessada Então clica Clica no link Aqui No vídeo Da picanha engessada E tu pode fazer Essa maminha Da mesma forma Olha só Olha só Que coisa linda Fechadinha Bem incomodada Aqui Um Dois Três Quatro Quatro Com a gordura Para baixo Quatro Então eu vou Levá-la na manha Na manha Para o recheio Para derreter o queijo Por dentro Então não é No fogo intenso É de quatro Para cinco Na manha Porque ela não vai secar Tem queijo Então vai ficar Bem passadinha E com queijo por dentro Vamos pegar Vamos pegar bem direitinho Olha só Aqui está a maminha Estou só No Ainda Um Dois Três Quatro Sempre virando Ela virou Uma peça assim Olha só Já terminei Aquele lado Terminei esse Agora falta Esse ladinho Aqui Agora eu vou Virar aqui Aí Ó Fechou Vai ficar assim Vou calçar Vou calçar Vou calçar Aqui Uma gaiver Uma gaiver Aqui Ó Ó Aqui Uma gaiverzinha Ó Deixa ela ficar paradinha Aí Fechou Acabamento Trinta minutos Estamos juntos Ali Então vamos tirar A maminha Olha que coisa bonita Então depois de uma hora No fogo médio De quatro a cinco segundos Com a mão ali Sentindo Próximo da carne Vamos ver como é que ficou Maminha com queijo Olha o ponto Olha o Sempre sorrindo Lembrando que a maminha É a carne que não é Tão suculenta Então Esse é o ponto Será que a gente vai encontrar o queijo Olha que loucura Meu Deus do céu Aqui 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 Aí Sente o cheiro Sente o cheiro Que loucura Aí No canal do embaixador do churrasco Like Se inscrever no canal Por que? Compartilhar O que que achou Do ponto O ponto E o queijinho Não, não, não Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Eu vou escolher esse pedacinho Só esse pedacinho Então Só pra provar Só essa pontinha Que loucura Os três queijos Like 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 Comenta Comenta Compartilha Se inscreve no canal Pegou? Pega pra ti Canal é teu Embaixador do churrasco Pega pra ti